Música Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim Deus é fiel, Deus é fiel Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim Deus é fiel, Deus é fiel Eu não correr, Deus é fiel Eu não morrer, enquanto o Senhor não cumprir em mim Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim Eu quero viver em santidade e adoração Pois é só dele, somente dele é o meu coração Pois é só dele, somente dele é o meu coração Toda palavra te dá a mim Deus é fiel, Deus é fiel Sim, Deus é fiel Para viver toda promessa feita a mim Deus é fiel, Deus é fiel Eu não morrerei, enquanto o Senhor não cumprir em mim Todos os sonhos que ele mesmo sonhou pra mim Eu quero viver em santidade e adoração Pois é só dele, somente dele é o meu coração Eu não morrerei, enquanto o Senhor não cumprir em mim Todos os sonhos que ele mesmo sonhou pra mim Eu quero viver em santidade e adoração Pois é só dele, somente dele é o meu coração Pois é só dele, somente dele é o meu coração Pois é só dele, somente dele é o meu coração Que eu não morro, que eu não morro Que eu não morro Que eu não morro Ficou bom esse? Tira o... Tira o... Tira o... Tira o... Obrigado.